Esse é o One Capsule, e a gente vai falar sobre impostos sobre carros elétricos que as montadoras de carros a combustão querem colocar no Brasil. É isso mesmo, aqui no Brasil ninguém pede redução de impostos, pede aumento de imposto para o outro lado. Não é que absurdo isso, né? E não é só isso não. Também o varejo, as lojas de varejo aqui no Brasil querem a proibição do AliExpress, o Shen, Shopee, coisa e tal. Mais uma vez, ao invés de pedir isenção de impostos para eles, eles pedem aumento de impostos para os outros. Olha o absurdo disso, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Alisson Weiss, Dudu Indo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, as montadoras estão querendo o fim da isenção de impostos de importação para carros elétricos. O mercado de carros elétricos aqui no Brasil é muito pequeno. Algumas poucas empresas chinesas conseguem vender aqui no Brasil carros elétricos. Ainda está muito caro. O carro elétrico mais barato que tem no Brasil é o JAC EJS1, que custa nesse momento 145 mil reais. É muito caro. E lembra, um carro elétrico, você tem outros problemas. Como é que você vai abastecer esse carro? Aqui no Brasil não tem uma infraestrutura elétrica adequada para isso. Se você vai viajar para o interior, onde é que você vai encher o tanque ou carregar o seu carro? Ou seja, você tem ainda muita falta de infraestrutura para ter carro elétrico no Brasil. E ainda assim, esse janeiro foi o melhor mês para carros elétricos no Brasil e vendeu bastante coisa. E aí a imprensa, a indústria automobilística nacional já está preocupada com isso. Mesmo sendo 0,5%. Por que eles estão preocupados? Porque o brasileiro gosta da coisa verde, da causa verde? Vai querer comprar carro elétrico para ser responsável, para não poluir, não aumentar sua pegada de carbono? Coisa nenhuma. É o que eu venho falando para todo mundo aqui. Sabe por que as pessoas compram carros elétricos? Porque é bom de guiar. É gostoso de guiar o carro elétrico. Tem um torque muito melhor, muito maior do que o carro a combustão. Depois que você guia um carro elétrico, você voltar a guiar carro a combustão, parece que está usando uma geringonça, desengonçada, aquele negócio. Por mais novinho que seja o carro. O carro elétrico é muito bom de guiar. É isso que faz a diferença. E os fabricantes atuais, eles têm o mesmo dilema que os fabricantes lá nos Estados Unidos. Que lá também, essas grandes indústrias automobilísticas estão todas morrendo. E a Tesla está ganhando, nadando de braçada nesse mercado. Por quê? Porque produz um carro legal por um preço razoável. Ainda é caro. O carro elétrico lá nos Estados Unidos ainda é muito caro. Mas é razoável o preço. Não é absurdo o preço dos carros da Tesla. E com isso, as fabricantes de carros a combustão lá estão ficando sem nada. Estão com esse problema. E aqui no Brasil, o que deveria ser a visão principal do cara da indústria? A Anfavea, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos e coisa e tal. Ele deveria pedir o quê? Redução dos impostos nos veículos dele. Olha só, governo. A gente está enfrentando uma competição nova, diferente. Dá uma isenção de imposto para a gente não ter que fechar fábrica e coisa e tal. Isso seria ótimo. Seria excelente. Imposto é roubo. Quanto menos imposto tiver, melhor para a sociedade como um todo. O imposto não ajuda ninguém. Quer dizer, ajuda o político. O político se dá bem com o imposto. Tirando o político, tirando o funcionário público de alto escalão, não ajuda ninguém o imposto. Mas infelizmente aqui no Brasil, o que acontece é o seguinte. É porque a Anfavea sabe que se ela pedir redução de imposto para ela, a chance do governo conceder isso é tipo menos 500%. Não, não vai conceder redução de imposto. Se por outro lado ela pede aumento de imposto para o concorrente, tem pelo menos uma chance do governo achar, é, estou mesmo com vontade de roubar mais esse pessoal, vamos dar uma roubadinha nesse pessoal também, né? É aquele negócio. E olha só, isso aqui é terrível. Eu espero que não passe. Eu acho que esses carros que tem à venda aqui no mercado brasileiro, carros elétricos, ainda não fazem a minha cabeça, ainda não está na hora de ter carro elétrico no Brasil. Quer dizer, é difícil, você não vai ter lugar para abastecer e coisa e tal, mas eu vejo isso para o futuro como algo que certamente terá um impacto muito grande, terá uma coisa muito positiva esse negócio de carro elétrico por aqui, né? E eu não vejo a hora dos carros da Tesla começarem a chegar por aqui também. Vai ser lindo de morrer no final das contas. Agora, uma outra coisa que já estão querendo fazer nesse mesmo sentido, e que é muito pior, porque já é uma realidade aqui no Brasil, é sacanhar o AliExpress, o Shen, o Shopee e outros grupos que vendem bujingangas baratinhas aqui no Brasil. Vocês lembram quando o Bolsonaro, lá na época do Bolsonaro, teve um pessoal fazendo isso também, até o Luciano da Havan, o Luciano Hang, estava por trás disso daí, coisa e tal, e eu critiquei muito esse pessoal, falei, porra, que merda é essa de pedir imposto para os outros? E o pior é isso, né? Porque essas empresas todas brasileiras compram essas bujingangas todas da China, aí elas não querem deixar você comprar direto da China, não, tem que comprar do comércio local para favorecer o seu comerciante local. Ah, vai se fuder, meu amigo, não tem essa porra não, compra direto da China. É muito melhor, pô. Aí já estão agora, agora é o Lula, agora é outro governo, é governo que não está nem aí para negócio de liberdade, livre mercado, coisa nenhuma, meu amigo. Tem que comprar no fabricante nacional com selo de autorização do Lula, senão é ilegal, né? Então o varejo está pedindo aqui de novo, está tentando novamente a taxação do AliExpress, do Shine e do Shopee. Eles alegam que o problema é pirataria, porque o pessoal traz as coisas de forma ilegal, porcaria nenhuma, o problema todo é esse. É o que eu falo para vocês. Por que esse pessoal sente? Porque eles compram, eles fazem exatamente isso, eles compram no exterior e vendem na lojinha deles aqui no Brasil, aí agora você não precisa mais comprar na loja deles. Para que você vai comprar na loja deles? Você compra direto do chinês, né? Cortou um passo. Então eles usam esse papo da pirataria, não porque só negam imposto. Mentira, não tem porra nenhuma disso. É porque eles estão vendendo menos, porque as pessoas compram e percebem que sai muito mais em conta. Para comprar coisa baratinha, comprar na Shopee, comprar na Shen, AliExpress, vale muito a pena, vale mesmo. Eu comprar coisas mais caras, eletrônico e coisa e tal, você tem que pensar um pouco, porque dependendo da situação pode ter um risco envolvido. Mas coisa baratinha, roupa, boné, essas coisas assim, eu acho um absurdo esse tipo de coisa. E agora se preparem, porque agora não vai ter o Paulo Guedes, que bem ou mal é do lado certo da força, do lado correto, do lado bom da força, do livre mercado. Agora quem está lá é o Haddad mesmo. O Haddad vai querer mais. Não vou aproveitar e aumentar o imposto dez vezes no final das contas isso daqui. Aí eu quero ver, vai ser lindo ver esse pessoal chorando que não consegue mais comprar no Shopee, porque o Lula aumentou o imposto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendöa por Quintal